Estamos aqui na praça da igreja de Guaraci, cartão postal principal da cidade. Mostra aí a estrutura, a arquitetura do século XXI. É estilo barroco? Exatamente. Século XVIII. Século XVIII antes de Cristo? Exatamente. Aqui tem a nossa churrasqueira. A churrasquina da igreja. Eu fiz o grande churrasqueira ali, velho. O nosso amigo aqui, o amigo, ele olhou e já pensou de assar uma carne aqui nessa churrasqueira. Parecia, cara, do lado contrário. Do lado da igreja, gente. Olha a porta de respeito, amor. Aqui do lado oposto, parecia uma churrasqueira, você tá ligado? Eu vi do lado de lá, era igualzinho uma churrasqueira. A gente até pensou de, logo em seguida, comprar uns dois quilos de picanha ali no açougue, tomar um tédis e assar uma carne. Tomar um tédis e assar uma carne aqui na churrasqueira da igreja. Olha, eu vou dar um 360 graus pra você ver o movimento dos turistas. Só tem nós dois. Olha, eu aqui e eu.